Pessoal, estamos de volta com uma rápida notícia. Gente, após resultado indireta de Bruna Marquezine para Neymar, ganha resposta. É isso que nós vamos entender agora. Meus amores, Bruna Marquezine curtiu uma publicação que fazia piada sobre as dívidas de Neymar, seu ex-namorado. A famosa parece ter gostado da postagem que fazia meme sobre a vitória de Luiz. A imagem feita por uma página pessoal mostra uma piada com a apresentadora Ana Maria Braga do programa Mais Você, recebendo o Neymar na grade da Globo para conversar com o craque do PSG sobre a vitória na Copa do Mundo. Abre aspas, imaginem o Brasil hexacampeão no Catar, Ana Maria Braga convida Neymar Júnior para o seu programa. No meio do bate-papo descontraído, Ana Maria anuncia, hoje teremos uma receita todinha especial para você, menino Ney. Qual a receita, Ana? Nesse momento, entra no estúdio a Receita Federal, fecha aspas, dizia o texto. Pois é, gente, depois que o meme circulou aí nas redes sociais, acumulando milhares de curtidas e comentários, internautas conseguiram perceber a curtida de Bruna Marquezine. E não para por aí, pessoal. Acontece que a irmã de Neymar, Rafaela Santos, no entanto, parece que não gostou muito da situação e mandou uma suposta indireta para a ex-global. Nos stories do seu Instagram, Rafaela escreveu o seguinte, tem gente que gosta de biscoito. Gente, vocês acham, né, que essa curtida da Bruna Marquezine nessa postagem teria sido aí uma indireta para o Neymar e que a Rafaela, né, teria mandado aí essa resposta para ela? O que vocês acham? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós. Lembrando, né, que até o momento, Neymar, Bruna Marquezine e Rafaela não se posicionaram, né, a respeito desse assunto. Música